O cientista japonês Mitsuyuki Ikeda criou em laboratório uma terceira via, a carne feita de excremento humano. Sim, você leu certo. Excremento humano. Doutor Ikeda segura a embalagem na qual está escrito... Você já imaginou? Você indo num restaurante, aí um lanche, pede um hambúrguer e você come aquele hambúrguer e no final você descobre que aquele hambúrguer é feito de fé de humana. Eu sou Matuda Santarém, você está no canal Matuda Santarém. Preste bem atenção no assunto de hoje que é muito importante. Sejam todos bem-vindos, que Deus abençoe você, sua família, no nome de Jesus. Você vê que é o capítulo 4. Quando você lê o capítulo 4, eu vou ler o capítulo 4 e vou ler para vocês o versículo 12. Olha o que diz aqui, capítulo 4, verso 12. Preste atenção. O que comerais, serais como bolos de cevada. Cozeluais sobre esterco de homem à vista do povo. Algumas pessoas podem pegar este texto, que já existe por aí, texto desta maneira, pessoas interpretando desta maneira, dizendo que no tempo do fim, Deus falou através de Ezequiel, que haveria grande escassez de alimento e onde as pessoas iriam comer fezes humanas à vista das pessoas. Agora, isso não é verdade, porque isso seria adulterar o que diz o texto original, quando você lê o texto, todo o contexto para entender o contexto. Não é isso que Deus está falando aí. Agora, preste atenção. Cientistas, no mundo, já estão usando fezes humanas para fazer fertilizantes. Já são usados isso com fertilizantes. E também já existem até vasos sanitários, onde transformam a urina e as fezes humanas em fertilizantes. Transformam em fertilizantes. Então, já existem vasos sanitários feitos por cientistas que transformam a urina e a fezes humanas em fertilizantes. Então, fertilizantes já são usados através da fezes humanas. Agora, o que esse cientista japonês, é o seguinte, ele quer fazer hambúrguer de fezes humanas, porque são mais de 8 bilhões de pessoas no mundo, são 8 bilhões de pessoas no mundo. Ele já imaginou usando fezes dessas pessoas, são muitas, são multidões, são toneladas. E ele acredita que é num futuro bem próximo, onde a escassez de alimento poderá ser uma alternativa para que as pessoas comam hambúrguer feita de fezes humanas. Cientista japonês cria comida que utiliza proteínas e lípídeos retirados diretamente de excrementos. Carne feita de fezes humanas, sim, você ouviu certo. Excremento humano. O cientista japonês Mitsuyuki Ikeda criou em laboratório uma terceira via, a carne feita de excremento humano. Sim, você leu certo. Excremento humano. Doutor Ikeda segura a embalagem na qual está escrito, carne de merda. Difícil não se chocar com o conceito do Doutor Ikeda, mas ele não criou a carne como um experimento. O cientista japonês quer que sua comida seja comercializada regularmente, vire um produto disponível a todos. Vejam bem, queridos, que nós estamos vendo no fim do tempo do fim. A Bíblia diz que realmente haverá fome, e muitos estão hoje morrendo de fome. E os cientistas já estão sabendo que haverá uma escassez de alimento no mundo. Os cientistas já estão sabendo que haverá um futuro bem próximo, uma escassez de alimento. E só basta uma falsa online para secar as prateleiras do supermercado em frações de horas e minutos. É rapidamente. Basta ser anunciado que haverá uma greve de caminhoneiro, ou então haverá fome que futuramente amanhã não tem alimento. Só basta ter um pouquinho de alarme falso para você ver que vai secar as prateleiras do supermercado rapidamente. O que nós queremos falar para você é que eu e você devemos nos preparar, porque hoje estamos vendo no fim do tempo do fim. E devemos também nos apegar mais a Deus, apegar mais a sua palavra, apegar mais ao Senhor, estudar mais a sua palavra. Não ir na corda de pastores, porque muitos pastores estão destupando o que diz a palavra de Deus. Então, pegam um texto fora do contexto para criar um pretexto, para muitas vezes enganar, tirar dinheiro de você. Então, nós temos que ter muito cuidado. Não acredite em mim. Acredite no que tem na Bíblia, na palavra de Deus. Pesquise para ver se realmente eu estou falando a verdade. Realmente isso que o Matos está falando é verdade? Cientistas japoneses estão tentando criar hambúrguer de férias humanas? Então, não acredite em tudo o que passa em YouTube, em Facebook, principalmente em vídeos de WhatsApp. Hoje, nesse ano de 2021, 2022, foi uma enxorrada de mentiras, de fake news, de vídeos mentirosos. Até hoje ainda está surgindo e muitas pessoas acreditam e ainda compartilham isso aí. Então, por isso que devemos pesquisar. Antes de compartilhar, toda vez que eu faço um vídeo aqui, eu pesquiso bastante. Eu vou pela internet, eu vou nas enxicopedias, eu procuro nos livros. Eu procuro para saber se isso é verdade. E quando eu vi essa reportagem de férias humanas, eu fui pesquisar para realmente ver se realmente seria verdade. E eu também, eu pesquisei em vários locais, pesquisei em várias outras fontes para saber se realmente isso era verdade. Então, está comprovado aí que os cientistas estão querendo criar no final, porque uma suposta fome poderá acontecer no mundo e a feze humana, hambúrguer de feze humana, será a alternativa para matar fome de bilhões de pessoas. Queridos, eu sou Matuza Santarém. O que nós fizemos aqui é para alertar o povo de Deus, para estudar mais a Bíblia, estudar mais a Palavra de Deus e se preparar para o grande dia, que será o dia da gloriosa volta de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É onde Ele vai voltar com poder e grande glória. Eu te abençoo, um grande abraço. Matuza Santarém, o canal da profecia. Eu te abençoo, um grande abraço.